Ai, ai, fala aí galera, tranquilo. Meu Deus do céu, olha esse meu cabelo, peraí. Pronto. Fala aí galera, tranquilo. Bom, pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Josão. E tá ligado aqueles creme que a gente vê na TV que fala que vai deixar a pessoa mais jovem? Aqueles produtos de beleza que fala que vai fazer você ficar anos mais novo e não sei o que. Quem esqueça tudo isso. Hoje eu tô aqui pra te mostrar de verdade como ficar mais novo em poucos minutos. Tá vendo essa minha cara aqui de quem tem 21 anos, mas parece que tem 30, 35, 40. Essa cara de acabado, de nóia e não sei o que. Hoje eu vou tirar essa minha cara de destruído. Bom, mas eu acho que eu vou, né? É o seguinte, há um tempo atrás aí eu tava com a barba meio grande e tinha muitos de vocês que assistem meus vídeos mandando eu cortar ela. E sabe por que isso? Porque eu não posso fazer nada, eu só quero ser feliz e o pessoal fica me criticando. Sueda, tá de boa, eu nem li pra isso. Esse tipo de coisa aí, vocês comentando tipo, ah, Josão, corta o cabelo ou então deixa o cabelo crescer ou corta a barba. Isso aí não me deixa triste, tá ligado? Sabe o que realmente me deixa triste? Quando você não dá like no vídeo. Pô, faça aqui o bagulho, grava com todo carinho, medite, você não vai deixar nem o like. Ah, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Eu tô falando, sério? Assim, na minha cabeça naquela época eu tava mais ou menos parecido com, sei lá, o Cauê Moura, James Harden, Osama Bin Laden. Sabe só esses caras bem estilo... Meu Deus do céu, o que eu tô falando? Pô, na moral, velho, eu tenho que ter cuidado com as besteiras que eu falo, que tem gente que não sabe o que é brincadeira, tá ligado? Eu vou ser cancelado de graça. Se bem que observando mais aqui embaixo, eu demorei tanto pra cortar ela dessa vez que eu acho que já tá tão grande quanto aquela época. Ah, eu acho que não tá tão grande não. Ah, é? Você acha que isso aqui tá pequeno? Você acha que não é grande? Olha essa foto aqui, ó, mano, pelo amor de Deus, olha isso. Quando eu falo que eu tô parecendo um mendigo, o pessoal não põe fé, tá ligado? Olha só, fazendo... Meu Deus do céu, eu não sei se vai dar pra ver, mas... Olha isso aqui. Mano, como que eu deixei esse bagulho chegar nesse tamanho? Tá dando pra ver no vídeo? Mas assim, rapaziada, o que que tem? Por que que eu tô falando disso tudo aqui? Porque como vocês viram no título, hoje eu tô aqui pra tirar minha barba pela primeira vez na vida. Meu Deus do céu. Eu confesso pra vocês que eu particularmente gosto de ter minha barba, tá ligado? Obviamente não assim. Mano, isso aqui tá ridículo, pelo amor de Deus. Só que a galera prefere eu sem. Desde que eu comecei a ter barba, o pessoal sempre falou, corta! Preferia antes. Olha como que eu era antes. Isso aí é no começo do canal. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Imagina eu se tirar isso aqui. Eu vou parecer que eu tenho 15 anos de novo, tá ligado? Eu só tenho alguma credibilidade de adulto porque eu tenho barba. Bom, é o que eu acho, né? Será que é verdade, né? Será que vai dar muita diferença? É o que a gente vai descobrir hoje. É o seguinte, pra gente tirar minha barba hoje, pra eu poder cortar isso aqui, eu poderia usar coisas tipo gilete, não sei o quê. Mas eu sou fresco, então eu prefiro maquininha de barbear. Por isso eu comprei uma aqui, ó. Dá licença. Aqui é a minha. Olha só. Ainda bem que tá carregada, porque se não tivesse eu ia ter que pôr pra carregar agora e eu ia ficar com raio. Mas enfim, essa aqui é a minha barbinha de... Barbinha de maquinar. Maquininha de barbear. Só que assim, rapaziada, a gente tem um problema porque essa lâmina aqui, ela já tá mais cega que tudo. No manual, quando você compra essa maquininha, fala que isso aqui é feito pra durar 4 meses. Aí você tem que comprar outra. Só que acontece que eu usei um pouquinho mais de 4 meses. O bagulho é feito pra durar 4 meses e eu tô com ela há um ano e meio. Eu sou muito pão duro, tá ligado? Impressionante. Mas já pensando que eu ia gravar esse vídeo, eu fui lá e fiz o quê? Ó a maquininha sem nada. Eu fui lá e comprei outra. Vem aqui comigo que eu vou pegar. Chega aqui comigo aqui no meu quarto. Vai ficar escuro um pouquinho aqui. Eu vou pegar a nova lâmina que eu comprei. Cadê? 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 Aqui tá a minha mesa e tal. Aqui, ó. Não repara na bagunça que tá aqui, não. Vamos voltar lá pro banheiro que eu vou abrir isso aqui lá com vocês. Pronto. Tamo aqui com o negócio. Já tá aqui na minha mão. Vamos abrir aqui, ó. Pronto, pronto, pronto. Fui lá e cortei. Enfim, aqui dentro tem as duas lâminas novas. Bonitinho, no jeito que vem. Vamos colocar isso aqui que eu já tô demorando demais. Pronto. Já tirei o negócio. Agora é só encaixar aqui. Pronto. Tá no lugar. Agora temos uma lâmina nova. Mano, isso aqui vai sair cortando com tudo. Vamos começar aqui. Eu quero ver, depois que eu cortar, quanto tempo vai demorar pra crescer de novo. Vamos lá, pessoal. Ai, eu tô com medo. Eu não sei se eu deveria tirar um pouquinho na tesourinha antes, porque tá muito grande. Pode ser que prende e vai doer pra caramba. Não, vamos na cara e na coragem. Um, dois... Eu não acredito que eu vou fazer isso. Um, dois, três e... Não sei se eu fazer nada. Vamos fazer assim, ó. Mini! Mano do céu. Agora, galera, agora não tem mais volta. Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Mano, olha isso. Olha, ó. Aqui, do lado tem barba, do outro não. Olha só, o que eu tô pensando em fazer? Ao invés de eu já tirar tudo de uma vez, eu vou tentar fazer uns cortes de barba diferentes. Como assim? Eu vou tentar primeiro fazer um cavanhaque. Que pra quem não sabe, esse corte aqui, ó. Então eu vou tirar dos dois lados aqui e deixar só aqui no meio, tá ligado? Pra ver como eu fico. E depois eu vou deixar só o bigode. Vai ficar lindo. Deixa eu terminar de tirar aqui. Pronto, eu acho que de um lado já meio que foi, né? Eu quero ver a reação da minha mãe quando ver isso aqui. A minha mãe não tá em casa agora, tá ligado? Ela vai chegar de tarde. Eu vou gravar ainda nesse vídeo a reação dela. Então fica aqui comigo. Desde que eu comecei a ter barba lá em 2018, 2019, eu nunca tirei. Tipo assim, eu fui crescendo de pouquinho em pouquinho até chegar nesse tamanho gigantesco aqui. E desde então eu não tirei nunca mais, tá ligado? Nunca mais. Eu acho que eu vou ficar feião, vou ficar esquisitão sem isso aqui. Eu quero ver a reação da minha mãe. Porque ela nem tá sabendo que eu tô fazendo isso. Meu Deus do céu. Não, pera aí. Eu vou tirar uma foto disso aqui pra postar de spoiler pro pessoal que é membro. Inclusive, você já virou membro aqui no canal? Pra quem não sabe, todo mundo quer membro aqui. Eu vou ter que desligar o microfone um minutinho pra tirar a foto. Pera aí. Pra quem não sabe, você virou membro aqui no canal. Eu sigo você e te adiciono nos meus melhores amigos do Instagram. E lá eu posto um negócio direto pra galera. Eu interajo lá, converso com vocês todo dia. Então, pra quem gosta de mim e quiser interagir, me segue lá no... Me segue lá. Vira membro aqui, demorou? Vamos agora aqui tirar do outro lado. Mano, eu vou com certeza me arrepender muito disso aqui. O que eu não faço por vídeo, né? Mano. 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 Não, pera aí. Pera aí. Vem cá. Vem aqui comigo aqui. Vocês têm noção do que eu virei? Eu tô parecendo mais velho agora. Claro, quando eu tirar vai ficar melhor. Olha isso aqui, moleque. Não tem... Eu tô... Eu tô muito diferente, tá ligado? Eu não sei se vocês têm noção disso, mas... Olha isso. Eu vou adotar esse estilo, moleque. Papo 10. Quem prefere a minha barba assim, comenta embaixo. Enfim. Esse aqui sou eu de... De cavanhaque. Só que esse cavanhaque aqui tá altão. Nossa, estão passando fazendo barulho doido aqui. Esse cavanhaque tá altão. Eu não sei se eu vou conseguir abaixar isso aqui. Vou tentar. Mas vou provavelmente fazer merda. Tesoura. Bom, eu abaixei um pouquinho mais aqui. Eu não sei se vai dar pra vocês terem noção por vídeo. Mas esse aqui seria eu de cavanhaque. E aí, o que vocês acharam? De 0 a 10. Eu tô parecendo o meu pai, viado. É porque vocês não conhecem o meu pai. Eu não mostro muito ele aqui em vídeo. Porque meu pai não gosta de aparecer nas câmeras, tá ligado? Mas o meu pai usa cavanhaque. Aí, eu agora, eu tô parecendo o meu... Meu Deus, vocês estão parecendo o meu pai. Não, ainda bem que é meu pai, né? Menos mal. Se eu falasse, pô, tô de cavanhaque. Tô parecendo minha mãe, tá? Isso é meio estranho. Mas enfim, rapaziada. Agora eu vou passar a máquina nisso aqui. Vamos tirar, tá ligado? E aí, eu vou ficar só com o bigode. E depois eu tiro até o bigode. Mando do céu, vamos lá. Bom, e é mais ou menos assim que eu fico só de bigode. Meu Deus do céu, que arrependimento. Caraca, né? O que que tá acontecendo aqui, viado? Deixa eu ver com o bolet pra frente. Agora eu tô parecendo o meu tio que tem bigode, né? Eu tô parecendo todo mundo. Menos eu, tá ligado? Olha esse bigodinho meu fajuto. Bigodinho de cafajeste. Enfim, vamos tirar o bigode. Nunca tirei o bigode na minha vida. Nem abaixar. Eu tenho pouco bigode, tá ligado? Agora sim, vamos voltar pra 2017. Bom, pessoal. E agora sim, totalmente sem nada. Esse é o Josão em 2021. Sem nenhuma barba. Mano! Minha cara tá lisa, viado. Tem anos que eu não vejo isso. É isso que vocês queriam? A galerinha aí que falava, ah, tira essa merda. Tô horrível. Sabe o pessoal comentar, tipo, pronto, tá aí. Tão satisfeito. Eu não. Meu Deus do céu. Mas enfim, pessoal. Eu acho que eu vou parar essa parte por aqui. Vamos agora ver qual vai ser a reação da minha mãe quando ela chegar. Eu vou tentar gravar isso pra vocês. Então vamos ver o que a minha mãe vai falar. Meu Deus do céu. Agora que ela percebeu. Caraca, eu encontrei. Diferente. Jesus. Como parecia com você a nuvem, cara. Exato. Eu mesmo tava, tipo, eu tô olhando o espelho. Parece que eu tô em 2017, 2018. Tô até estranho de ficar passando a mão assim, ó. Não, mas tá acesa, ligado. O que que tá acesa? Bom, pessoal. Aqui de volta de novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E olha só, hein. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Vê se você gosta da ideia ou não. Pra quem não viu, semana passada eu postei um vídeo aqui no canal. Onde eu mostrei pra vocês que eu fiz a minha primeira tatuagem. E assim, aquele vídeo ficou muito da hora. Ficou meio grande. Então não deu pra mostrar pra vocês a reação da minha mãe ao ver minha tatuagem pela primeira vez. E teve muita gente pedindo. Pô, Josão, podia ter mostrado, né? Podia ter gravado isso. E eu gravei. Eu tenho no meu celular. Só que eu não coloquei no vídeo. Então, se vocês quiserem, eu tô pensando em fazer um vídeo mostrando isso pra vocês. Trazendo a minha mãe aqui pro canal pra responder umas perguntas sobre o que ela achou da tatuagem. O que ela acha disso. Se ela gostou ou não. Vai ser da hora. Imagina minha mãe lendo uns comentários dos outros me xingando. Isso é sensacional. Comentem o que vocês acham dessa ideia. Se vocês gostarem, eu posso gravar ainda essa semana. E posso estar semana que vem. Tá na mão de vocês. Enfim, pessoal. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Eu sou o Josão Sem Barba. Vamos ver quanto tempo isso aqui vai demorar pra crescer. Façam suas apostas. Eu acho que em três semanas já tá grandinha de novo. Tá ligado? É nóis. Fui. Eu tô sem barba mesmo, moleque. Eu tô sem barba mesmo.